Olá meus amigos, sejam novamente bem-vindos. Se você não me conhece, meu nome é Sandro Gonçalves, sou advogado. Nosso trabalho aqui é em prol do aposentado, pensionista, servidor, pessoa idosa, pessoa com deficiência. Hoje eu vou trazer uma informação aqui muito, mas muito importante para você e eu tenho certeza que você vai gostar. Seja muito bem-vindo ao canal. Oi amigos, tudo bem? Olha só, uma das pautas que a gente fala muito aqui é sobre o valor do benefício do aposentado e pensionista, tá? Sobre várias injustiças que acontecem e as formas que isso podem ser corrigidas. Há uns dias atrás eu fiz um vídeo tratando da PL 4434 e eu vou te explicar aqui com mais detalhes um pouco sobre isso aqui, como você pode aumentar a sua renda de aposentado, tá? É isso que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Então, seja muito bem-vindo. Antes, eu vou te fazer um pedido especial, já apareceu aí na tela para você se inscrever. Se você for novo, dá um like aí para a gente, clica no compartilhar e se inscreve, tá? Esse canal aqui tenta fazer a diferença e quanto mais força nós tivermos, melhor é para a gente continuar essa luta, tá bom? E, como sempre, a gente começa aqui trazendo uma mensagem para vocês. Hoje não vai ser diferente, não. É um momento que eu gosto aqui do canal. Então, a mensagem que eu trago hoje para você é Faça o que é certo, não o que é fácil, tá? Fazer o que é fácil, todo mundo faz, né? É fácil. É só chegar lá e pegar de mão beijada. Muitas pessoas criticam a gente aqui no canal porque oferecer uma luta difícil, muitos dizem que é vender ilusões. Oferecer uma luta difícil, tá? Mas que é certa? Ah, mas por que esse cara está fazendo isso? Qual o motivo disso? Então, as pessoas criticam muito. Mas, por outro lado, o que eu estou te dizendo é para você fazer o que é certo, tá? Sem ideologia, sem nada nesse segmento, tá? O mais fácil que você tem a fazer agora é reclamar, ficar sentado no seu sofá e não fazer nada e deixar o Brasil simplesmente acontecer. Se hoje não tiver benefício, o seu salário, se fizerem uma nova reforma da Previdência, se cortarem os seus remédios, se tirarem a sua saúde, não tem problema. É mais fácil sentar e ficar calado. Mesmo que talvez você nem precise disso. Agora, o que é certo? O que é certo é você se levantar e falar eu quero um Brasil mais justo. Eu quero um Brasil melhor. Então, isso é certo. Mesmo que isso vai te levar horas cobrando, ligando para deputados, senadores, fazendo a diferença. Mesmo que seja assim, esse é o certo. Então, faça o que é certo. Não faça o que é fácil. Tá bom? Então, essa é a dica que a gente deixa para vocês. Pessoal, vamos lá. Bora agora ao que interessa, a informação é isso que você quer aqui. Presta atenção. Deixa eu fazer o cronograma, cronologia para você entender. Em 31 de dezembro desse ano passado, de 2020, o presidente Bolsonaro editou uma medida provisória. E essa medida provisória, ela tinha a seguinte função. Pegar o salário mínimo, que era R$ 1.045,00, e mudá-lo para R$ 1.100,00. Pronto. É isso que você precisa saber. Agora, como que isso foi feito? Através de uma medida provisória. Só que a medida provisória, o nome já diz, é provisória. Então, ela tem uma validade por 60 dias, prorrogar por mais 60 dias. Então, tá. Se o presidente editou ela dia 31 de dezembro, e ela durante o recesso não estava valendo, depois ela começa a contar. 1, 2, 3, 4, 60 dias. Aí, o presidente da Câmara vem e prorroga. Isso já aconteceu, já foi prorrogado. Aí, ela conta mais 60 dias. Deu 60 dias. Se o presidente não, se o congresso não votar, ela morre, tá. Extingue. Ou o famoso caduca a medida provisória, tá. Isso aconteceu muito na época do Maia. Várias medidas provisórias boas que o presidente editou, caducou, tá. Isso foi injusto. E essa medida provisória que tem que passar. Senão, o que pode acontecer? O seu salário mínimo de R$ 1.100,00, o seu benefício pode voltar para R$ 1.045,00. Já imaginou que causas? Viram a guerra civil. Se acontecer isso. Salário mínimo baixando de preço, tá. Mas vamos lá. Vamos lá. A bola, a batata quente agora, está na mão do Congresso. Do Lira. Do Lira. Arthur Lira. É ele que tem essa possibilidade. Tá. Mas, até agora, o que você falou que tem a ver com aposentado? Eu vou te explicar. Primeiro que o benefício do aposentado é baseado no valor de salário mínimo, tá. Pelo menos os que recebem o mínimo. Os que recebem mais do que isso, aí não. Aí, aqui, onde eu quero entrar para que você entenda. O camarada paga a vida inteira, tá. Então, por exemplo, tem gente que pagou aí sobre 20 salários mínimos, antes de 94, principalmente, e foi lá aposentar. Quando ele foi se aposentar, tem um teto agora de aposentadoria, que é R$ 6.400,00 e poucos reais. Então, o camarada pagou a vida inteira e foi se aposentar. Na hora que ele aposentou, ele já teve uma redução drástica. Mas, todo ano, quando acontece esse aumento de salário mínimo, que é isso que o Bolsonaro fez, quem ganha o mínimo, fica aqui parado. Ano passado, eles queriam tirar essa vinculação do mínimo do aposentado. Ou seja, ia fazer o que a gente chama de desindexação. Ou seja, o aposentado ia poder receber mais baixo do que o mínimo. A gente foi para Brasília. Tá aqui, ó. Se você quiser procurar na Folha de São Paulo, você vai achar o nosso nome lá. Nós participamos da reunião de líderes do Senado e saímos de lá com um acordo. Eu, Felipe Brito, Milton Nantones, saímos de lá com um acordo que o salário de vocês não seria afetado. Pronto. Foi uma vitória. Só que, quem ganha mais de um salário mínimo, o que acontece? Ele não tem o mesmo índice de reajuste que o mínimo. Então, a pessoa aposenta com três salários, acaba ganhando depois de dez anos, quinze anos, está ganhando um salário e meio. Reduz quase a metade. E é isso que a gente visa corrigir. Existe um projeto 4434 da Ieda Gaspar. Ela é idealizadora junto com a Cobap, senador Paulo Paim. Foi proposto em 2003. Presta atenção. 2003. 2003. 2003 ele foi proposto. E, e, nessa jornada aí, ele foi votado pelo Senado e aprovado em 2008. Foi pra mão do relator. O relator, na época, era o Arnaldo Faria de Saira, deputado. Fez um relatório favorável, mas a Câmara dos Deputados nunca pôs em votação. De 2008 pra cá, não é só culpa do Maia, é culpa de todos que tiveram lá. Renan Calheiros, Cunha, todos, 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 tá? Só pra você entender. Então, e agora? Tá na mão do Lira e continua parado. A gente vem tentando resgatar isso aqui. Por quê? Porque agora, essa medida provisória, ela tem que ser votada senão o salário cai. O que a gente fez? A gente colocou a emenda lá dentro. Sabe o projeto 4434? A gente pôs lá dentro. Pra quê? Pra cumprir. É um tapa na cara da Câmara dos Deputados. Porque a Câmara vai ter que votar a medida pro usuário do salário mínimo. E com essa emenda lá dentro, no mínimo uma. Nós vamos saber se o relator tirou. Lembra o que aconteceu lá com a MP1006? Que o relator mudou? Se o relator tirar esse texto lá e aposentado continuar votando nele, tem problema. Tá? Tem problema. Então, no mínimo, se o relator assumir a bronca sozinho, voto de deputado, ele não recebe mais. É o primeiro ponto. De aposentado, ele não recebe mais. Primeiro ponto. Segundo ponto. E agora? Como que vai ficar? Vai entrar em votação. Vai entrar em votação. E, se tiver a lista e perder, você vai ter a lista de todos os deputados que são contrários. Mas e se ganhar? Se entrar em votação e o pessoal falar opa, isso aqui a gente tem que votar. E ganhar? Se ganhar, olha isso aqui. Tá? Isso aqui é um cálculo de um pedido que um aposentado me fez. Ele falou, doutor Sandro, eu aposentei com três salários mínimos. Hoje, eu recebo R$2.849. Se esse projeto for aprovado, como que fica? Fica o seguinte, você volta a receber os três salários mínimos que serão R$3.300. Ou seja, de R$2.849, você vai subir para R$3.000. Tá? E o atrasado? Não sei se você vai conseguir o atrasado. Porque isso aqui não é uma ação na justiça. Isso aqui é uma projeto de lei. É uma medida que a gente está tentando implementar para você. Então, não tem atrasado. Só para esclarecer e sendo honesto contigo. Mas, a ampliação já se inicia. Já imaginou? R$451 a mais. Faz diferença? Faz, né? Então, essa aqui é uma medida que a gente está fazendo. Esse texto aqui que eu coloquei na tela para vocês, é o texto que tinha na 4434. Eu só adequei para transformá-lo em uma emenda. Quem abraçou a pauta foi o Ricardo Silva, que eu já apresentei para ele. E está aqui, para quem quiser ler, medida. É justamente para evitar que o jurista doutor Sandro Lúcio se apresentou. Então, para as pessoas, para os mememis, para os reclamões que falam que esse canal aqui não faz nada, que é um canal que é um canal de enganar pobres, velhinhos, indefesos, que não tem, são pobres, iludidos. Está aqui, olha. Isso aqui deveria ter vindo de algum deputado que você votou e não veio. Veio da gente. Então, o que eu quero mostrar para você é se você acredita, dá resultado. Comece a cobrar, fiscalizar, só cabe a você saber o que é possível acontecer no nosso Brasil. Só você pode definir os rumos do nosso Brasil. Então, vamos aprender a votar, vamos aprender a brigar. Vamos dar, de novo, a dignidade para o aposentado brasileiro. Eu vou ficar aposentado um dia. E se eu aposentar com três salários, eu quero morrer com três e não com um. É isso que a gente visa garantir. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Abraço e até o próximo vídeo.